Já disse isso aqui no canal algumas vezes, mas não custa repetir. Dana White é uma raposa velha e nesse esporte, pouquíssimos, ou talvez ninguém, entende tão bem a psicologia cabeça do lutador e usa isso a seu favor com tanta maestria. E nem tô dizendo que ele tem todo um talento natural pra negociar e convencer as pessoas. É mais um longo processo de tentativa e erro, de experiência, afinal o cara comanda os bastidores do maior evento de MMA do mundo há cerca de 20 anos. Há muitos relatos, inclusive, de que o homem que fechava os grandes acordos por ser mais paciente, tranquilo e ter mais empatia era o Lorenzo Fertitta. Esse cara hoje é o Hunter Campbell, advogado e CBO do UFC, o cara que gerencia a parte de negócios da empresa. Com esses parceiros, Dana White, inclusive, faz muito bem a velha estratégia do bom policial e do mau policial. Ele, que é muito agressivo, espreme, pressiona e impõe, enquanto os outros afagam e acalmam. Mas não se enganem, todos eles jogam na mesma equipe e o objetivo final é ter o melhor acordo, o melhor custo-benefício. Pois bem, nos últimos dias ficou evidente mais uma vez como Dana White manobra e usa muita opinião pública e a imprensa pra isso. Ele disse que depois de conversar com o Rabib Nurmagomedov, ficou com a impressão de que o russo retornaria pra completar 30 a 0. 30 vitórias e nenhuma derrota. Confessou que não lhe foi confidenciado nada, mas sentiu que o cara tava emocionado no UFC 254. E o anúncio da aposentadoria foi mais um desabafo. Isso no jornalismo a gente chama de uma não notícia, porque não tem um fato, nada novo. É um machismo totalmente enviesado, que obviamente joga uma pressão enorme em cima do cara, porque a partir disso, do presidente dizendo que ele volta, fãs, amigos, imprensa e familiares passam a fazer o trabalho sujo diário de bombardear o cara com esse assunto. Ressuscitando o tema, Dana faz no mínimo que o cara fale mais sobre o assunto e consequentemente pense mais sobre. O apelo do público pedindo o retorno do cara, que agora, por essa chancela oficial parece possível, ajuda a mexer na vaidade, no ego dele que se sente mais querido. Mas ainda que Rabib esteja irredutível e se irrite com essa jogada pra galera do Dana White, caso eles não tenham falado nada demais no privado, o presidente ainda jogou mais uma casca de banana, que dessa vez mexe com o brilho do competidor, geralmente o ponto mais fraco desses caras. E como ele fez isso? Ora, se o Rabib tá aposentado, o cinturão fica vago e marca-se uma luta pra definir o próximo campeão, certo? Quando o Henry Cerrudo se declarou aposentado dentro do octógono após vencer Dominic Cruz numa situação muito parecida com a do Rabib, Dana White respondeu com um ok, próximo da fila faremos Piotr Rian contra alguém. Ele mandou isso minutos depois do Cerrudo se retirar. E detalhe, nesse caso aqui, ele tem Conor McGregor, o lutador mais rentável da história do esporte, esperando o louco pra afivelar o cinturão e recobrar o status de campeão. Mas o que muda aqui? Qual é a grande diferença entre o caso do Rabib e do Henry Cerrudo? Eu respondo, o valor que eles trazem pra mesa. Sim, é verdade que nos Estados Unidos, o UFC 254 não vendeu grandes coisas, foram 275 mil pacotes, o que tá mais ou menos na média dos eventos durante a pandemia. Mais um, Rabib combinado com o McGregor é o maior PPV que o MMA já produziu, vendeu mais de 2 milhões de pacotes a 79 dólares cada, façam as contas. E dois, sem Rabib as grandes torneiras do mercado russo de Abu Dhabi dos países islâmicos se fecham. Isso significa que não é interessante pra absolutamente ninguém que ele pare agora, no auge, com apenas 32 anos. Então Dana White disse, não existe cinturão vago, o Rabib é o nosso campeão e tenho a sensação de que ele vai voltar. Ou seja, a categoria não segue em frente, não se livra dele, fica em compasso de espera. Assim, a cada rodada vão falar mais e mais sobre o campeão. Imagina então que Dana White decide que em janeiro, o Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2 vai valer o cinturão interino. O irlandês em posse desse título, vai botar pressão muita ou pouca. E aí vem o desfecho da linha de raciocínio. Sim, a história de que o cara não consegue seguir em frente sem o pai, que agora é o chefe da família e vai assumir o posto de treinador, que era do Abdu Manap pra cuidar de todos, é muito bonitinha, romântica até. Mas Dana sabe melhor do que ninguém que na prática, na execução, a banda toca uma música completamente diferente. Habib treina desde os 4 anos de idade e nunca teve qualquer outra função na sociedade ou trabalho. Como que depois de 28 anos de dedicação obsessiva, a ponto de se tornar um dos melhores de todos os tempos, você aciona um disjuntor, aperta um botão e magicamente o cara para de treinar todo santo dia e não sente falta alguma da rotina, do hábito, das conquistas, da tensão, do dinheiro logo no auge. Dana White sabe que Habib simplesmente não vai conseguir virar as costas e ir embora. Cedo ou tarde, a natureza vai chamar. E até o dia que o russo parar de se enganar, ele vai oferecer todos os estímulos para abreviar o processo e ter a sua estrela de volta. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa jogada de Dana White? Será que ele consegue fisgar o peixe russo de volta e trazer Habib para o jogo, de repente, já no início de 2021 ou uma coisa bem próxima? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi falando sobre o futuro de Anderson Silva. Está tudo claro que ele abandonou, dizendo que não volta mais. Está legal, está feliz, em paz com o resultado. Mas eu acho que ele vai voltar também. Vocês conferem o porquê clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.